Música Olá pessoal, Marcelo novamente na área e vamos para mais uma aula de Construct. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês uma forma diferente de fazer o GamePad. Eu tenho uma outra aula onde mostra o GamePad fixo na região aqui de baixo e nessa nós não vamos fazer ele fixo, nós vamos fazer ele flutuando. Onde ele vai aparecer no primeiro toque da tela e a partir daquele lugar ele funciona. Então pode ser em qualquer posição da tela que vai funcionar o GamePad. Então esse vai ser o resultado da aula de hoje. É um GamePad flutuante. Um não descarta o outro, tem games que é melhor ter a posição fixa e tem games que é melhor ter ele em qualquer lugar da tela. Ok? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou começar do zero. Eu salvei, dei um Save As naquele projeto. E vou só dar uma explicadinha rápida, mas quem precisar criar o cenário, daí assiste aquele vídeo. Nós temos três layers. A layer do background só tem o background. A layer game tem esses objetos de jogo. E a layer HUD é onde nós vamos ter os nossos objetos de GamePad. Os dois estão na layer HUD e a layer HUD está com paralaxe de zero por zero. Então eu não vou criar tudo isso de novo para não ficar muito longo. O que eu vou mudar aqui é que o nosso personagem player eu vou utilizar o oito direções e nós não vamos poder usar o drag and drop. Então eu vou deixar sem nenhum comportamento no nosso GamePad. Nenhum deles tem comportamento. E outra coisa que eu vou mudar é deixar eles invisíveis. Então aqui onde fica inicializa, visível, tem que desabilitar. Os dois vão ficar invisíveis. Ok? Então esse é o nosso cenário e vamos para a aula de hoje. Vamos para o nosso event sheet. E para esse formato de trabalho eu vou usar duas variáveis de controle. Então vamos adicionar uma variável global chamada touchIndex. Que é o controle de qual touch eu vou estar usando. Vou iniciar ela com zero. E outra variável que eu preciso é para saber se já está sendo executado o GamePad. Então vamos adicionar uma variável. Isso. Touch. GamePad. Também inicia com zero. Essas duas variáveis vão ser necessárias para fazer esse modelo do GamePad. Então vamos lá. Quando qualquer... Ah, eu esqueci de falar, mencionar aí. Nós vamos ir utilizando o touch. O objeto touch para fazer esse GamePad. Não funciona com aquele comportamento de drag and drop. Então eu vou testar. Vamos lá. Quando um touch startar. On any touch start. Aí nesse momento aqui eu vou, num sub-evento, testar se já está ou não está já executando um GamePad. Então vamos comparar uma variável. Compare variable. Eu preciso fazer um código se não está executando nenhum GamePad. Porque é aqui que ele vai começar. E o que eu vou fazer por primeiro é setar que agora está em execução o GamePad. Então, setValue, o GamePad está sendo executado. E como a tela é multi-touch, eu preciso guardar qual touch que eu vou estar usando. Então, vamos setar na variável touchIndex o código do touch que startou. que é touch, deixa eu pegar aqui o objeto touch, ponto touchIndex. Esse aqui é o código do touch. E eu vou, na posição que eu tocar, vou setar esses objetos e deixá-los visíveis. Então, vamos lá. O GamePad, position, setPosition. Vou colocar onde? No touch, ponto x, da layer 2, que é a minha layer HUD. Touch, ponto y, da layer 2. Por que da layer 2? Pelo fato de que essas duas layers, a visualização e o ponto x e y delas, pode sair da tela, continua a execução. E a layer HUD é fixa. Então, o x, y da layer HUD é diferente do x, y das outras. E como esses objetos eu crio na layer HUD, eu tenho que testar e pegar sempre a posição x, y só dela, só da layer HUD, que é o índex dela, que é 2. Então, eu vou setar o GamePad no touch x e touch y da layer 2. E o GamePad middle é a mesma coisa. Position do touch, ponto x da layer 2. E o touch, ponto y, também da layer 2. E como eles estão invisíveis, agora eu vou deixar eles visíveis. Então, eu vou pegar esse cara aqui, set visible. Visible. E o do meio também. Visible. Agora, vamos ver. Por hora, eu só estou... Onde eu clicar na tela, vai aparecer esse objeto. Mas eu preciso mais coisas. Então, vamos testar quando eu soltar esse touch, eles ficarem invisíveis. Então, touch end. E aqui que vem, fica mais clara agora, a necessidade. Any touch end? Não. Um touch específico acabar. Qual touch? O meu touch index. Então, quando o meu touch index acabar, eu vou deixar esses caras invisíveis. Set visible, invisible. E o middle também. Set visible, invisible. E se acabou o touch, então eu volto para zero essa variável, isTouchGamePad. Então, set value, acabou o GamePad. Então, agora eu toco na tela, e quando eu solto, apaga o objeto. Eu ainda não tenho movimentação, mas eu já estou deixando visível em qualquer ponto da tela o GamePad. Agora, vamos trabalhar a movimentação. Vamos testar com isTouching. Toaching. IsTouching. Enquanto estiver tocando na tela, mas não qualquer touch, aquele em específico. Então, vamos adicionar uma condição. Comparar dois valores. Então, compare to values touch.index igual a variável touch.index. Porque como eu posso ter vários touches na tela, depois eu posso ter um botão de atirar aqui no canto. Ele não vai interferir, um botão não vai interferir no outro, um touch não vai interferir no outro. E aqui eu vou testar em um sub-evento se está em execução o touch GamePad. Agora eu coloco aquele código semelhante ao que a gente tinha no outro GamePad. Vamos setar o ângulo do GamePad para o ângulo GamePad.x, GamePad.y, GamePad.y, GamePad.middle.x, GamePad.y, e fazer em sub-eventos aqui o teste de posição do x. Vamos lá, sub-evento, comparar. Se o x, vamos lá, compare x, compare x do GamePad.y, do for maior, vamos lá, maior, que o GamePad.y, o GamePad.x mais 15 de tolerância. E isso eu repito quatro vezes, porque eu vou testar também se ele é menor, com menos 15 de tolerância, e no y, vamos lá, compare y, maior que o y, com 15 de tolerância, e compare y, menor que o GamePad, y, com 15, menos 15 de tolerância. esse 15 não precisa.y, não precisa.y, é uma questão para ficar mais legal o comportamento.y, então, se o x do GamePad for maior que o x do GamePad, se o x do GamePad middle for maior do que o x do GamePad, aí eu posso pegar o meu player e fazer um simulate control, porque se ele é maior, ele está indo para a direita. Então, simulate control direita. E se ele é menor, ele está indo para a esquerda. Então, eu faço um simulate control para a esquerda. E se o y for maior, ele está indo para baixo. Então, eu faço um simulate control para baixo. E se ele for menor, ele está indo para cima. Simulate control para cima. Eu preciso forçar a troca de posição do GamePad middle. Position. A todo momento que eu estiver tocando, a todo momento que eu estiver tocando, setar para a posição x e y do touch. Isso aqui é o que vai trocar a posição do meio. Não mais o drag and drop. É essa linha aqui que vai trocar a posição do meio. Então, criei. E a todo momento que eu movimentar, o touch vai estar atualizando a posição do middle. Só que aqui ainda não está passando ali. Eu posso bloquear para que ele fique no limite ali, na borda só. Vamos fazer esse código, que é um sub-evento depois dessa movimentação. fazendo um teste de sistema, comparando duas variáveis, onde eu vou testar a distância. a distância entre o meio do GamePad. Então, vamos lá. GamePad.x, GamePad.y, até o GamePad middle.x, GamePad middle.y. Acho que vai dar um resultado de distância. Acho que vai dar um resultado de distância. E se essa distância for maior do que o tamanho do GamePad dividido por 2. Então, o GamePad, o tamanho dele é width, dividido por 2. Se ela for maior, eu vou manter o GamePad middle, vou manter ele na posição. Set position. Set position. Deixe-me colocar na posição de outro objeto, que é melhor. Posição de objeto. Posição another object. GamePad .1. Então, o nosso objeto GamePad tem o ponte 0, que é o de origem, no meio, e tem o point limit, que é o ponto 1, a 16080. É nessa posição aqui que eu vou manter se ele ultrapassar o tamanho do objeto. Onde eu tocar, eu crio e ele fica no limite da borda. Ok? Eu vou fazer um vídeo, um outro vídeo com um cenário diferente, fazendo esse mesmo GamePad desde o início, para quem não acompanhou a aula anterior poder acompanhar. Vou fazer um vídeo mais completo. Esse é o código para a gente fazer um GamePad flutuante. Mas o vídeo mais completo vai desde a criação do layout, criação dos objetos, cada um deles, para quem não acompanhou a aula anterior não ficar tão perdido. Ok? Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!